Quantas vezes você já foi a uma videolocadora? Elas passaram pelas fitas VHS, DVDs e chegaram ao Blu-ray. E mesmo com as novas tecnologias, algumas locadoras ainda resistem ao tempo. É verdade. É verdade. Era tão legal. É que são poucas, né? Mas a gente ia bastante, né? Muito. Alugar filme, pipoca, fim de semana, era tão legal. Bom, no interior de São Paulo, uma dessas resiste, viu? Há mais de 20 anos no mercado e não pense em fechar. Você é do tempo que esperava ansiosamente o fim de semana para ir até uma videolocadora e escolher filmes para alugar? Um costume que praticamente desapareceu na era dos smartphones e das plataformas de streaming de vídeo. Mas, para os saudosos, ainda há quem resista no mercado. Em uma videolocadora, os filmes são separados por categoria. Romance, drama, suspense, terror. E você pode pegar o filme, olhar o título, a capa, a descrição e escolher o que mais te agrada. Só que comércios como esse são cada vez mais raros. Esta videolocadora em Bariri, há 21 anos no mercado, luta hoje para não fechar as portas. A Cristina lembra que em 1999, ano que comprou a locadora de vídeos, o movimento era grande. E os filmes todos em fitas VHS. O VHS tinha que rebobinar a fita, trazer a fita rebobinada e aí, às vezes, não trazia. A gente tinha que passar para outro cliente, ia conferir para ver se estava tudo em ordem, perdia tempo. Em 2001, com o lançamento dos DVDs, tudo começou a mudar. O DVD é mais prático, né? Aí você só pegava, olhava se estava em ordem, não estava arriscado. Só que ele é uma mídia mais fraca, né? Que risca com mais facilidade. Depois, Blu-Ai. Aí o Blu-Ai também. É uma mídia de mais resolução, de alta definição, né? Então, mais sensível ainda. Então, a gente acabou ficando com duas opções. O DVD e o Blu-Ai. No auge, a videolocadora da Cristina chegou a ter 10.800 filmes. Hoje, o estoque é de menos da metade. E não só o estoque, a procura também diminuiu muito. Se antes, eram cerca de 800 filmes alugados por mês, hoje a média é de 150. E para quem gerencia o negócio, a emoção toma conta quando pergunta sobre o futuro. O que eu queria que acontecesse, na verdade, é que a locadora não terminasse, né? Que ela não acabasse. Que eu tivesse ainda cliente para continuar por um bom tempo. Meu pai trazia aí, eu trago agora meu filho. E assim, passa de geração a geração, né?